Valdemar Samba, quero a minha capa, quero o meu chapão, nem parece que estamos no rio, a terra de senhor, o berço de noel. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Não danço tanga, nem swing, nem arrumba, gosto do choro, do baçu que dá macumba. Sou brasileira, tenho a pele da cor, do saputi, gosto do samba, porque faz meu corpo sacudir. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Não danço tanga, nem swing, nem arrumba, gosto do choro, do baçu que dá macumba. Sou brasileira, tenho a pele da cor, do saputi, gosto do samba, porque faz meu corpo sacudir. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, 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 diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Valdemar, Valdemar, diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Qugiunismo Qugiunismo Valdemar, diga pro dono do pai, destina, queremos samba. Ja o que se coming por todas, nós somos samba. En riva ponto cá, o tempo sapute canse vricade.